Diretores da Secretaria de Estado de Formação Profissional no Emprego, que a CFOPE, Paulo Alves, atua a declaração relacionada à exigência do deputado bancário do Partido Democrático, PD, que exige o governo de Rússia CFOPE, que acelera o processo para o trabalhador. Que prepara o serviço para a Coreia. Paulo Alves explica que o trabalhador está sendo um contrato para o Rússia Companhia, mas o trabalhador está sendo um contrato para o Rússia CFOPE, mas o contrato está sendo um contrato para o Rússia CFOPE, mas a pandemia da Covid-19 impede o trabalhador. Diretores da Rússia, o governo esforço que estende o seu bilhete e que rende o contrato com a companhia. Não comunica o governo do Timor-Leste que o trabalhador está sendo um trabalhador. O Sano, se está rolando o seu bilhete, atubar, e há tempo que acontece a Covid-19, depois do lockdown, você não consegue ir. Então, se não é queira, se está com a comunicação, está com o segundo país, depois de China, acontece a Covid-19, é a Coreia do Sul. Depois, o mundo está com o cantão. A altura não é queira, se afeta para o trabalhador, então, no Rússia CFOPE, mas se está com a aproximação do governo do Coreia do Sul, não é representante, não é diretor de recursos humanos do Ministério do Trabalho do Coreia, não é o Timor-Leste, não é escritor, não é o Timor-Leste. A mim, sempre há a comunicação, o senhor, mas bem, se não é que o requisito, vai ser nem todo o número de pessoas, já tem 444 contratos, não é que estamos, se não é problema, é que no Timor-Leste, se está com o avião regular, não é que o senhor, se está com o Dili, Dampassar, Coreia, Coreia, Dampassar, Dili. Nós temos que ir a carregar com o avião regular, então, normalmente, o governo do Timor-Leste, não é que o governo do Timor-Leste, não é que o 444, não é que o 37 trabalhador regular, a condição primeira, não é que não é regular, a condição segunda, a companhia não é que o contrato tem, se não foi visto mais para o Banjira, não é que o serviço da companhia, então, se dá o que é, comunicação com as companhias, não é que o contrato tem, então, isso é ruim. Dado se for, o PT do Gata, o trabalhador Timor-Leste, o serviço da Coreia, e a área pesca, fábrica, na agricultura. Lolita Cabral, Guerrino dos Santos, Dímen. amém. E aí